Música Ao fundo, nós podemos enxergar a fogueira que será acesa no sábado agora, dia 24, e é considerada uma das maiores em altura do país. Estamos hoje andando numa Kia Sportage, ano 2016. Música Essa SUV, como é classificada, possui um motor 2.0 de 178 CVs, câmbio automático e sequencial de 6 velocidades. Além disso, ela possui conjunto de airbags, ela possui freios ABS como itens de segurança, ela possui controle de tração e assistente de partida em rampa. Como conforto, itens de conforto, ela possui central multimídia, comandos de som no volante, piloto automático, entradas USB e auxiliares para poder conectar os seus aparelhos. Os passageiros do banco traseiro contam com saída de ar condicionado individual, apoio de braço e porta-copos. Ainda como item de classe desse veículo, possui teto panorâmico com duas aberturas, uma para a frente e outra para os bancos traseiros. O principal diferencial dessa caminhonete aqui é o conjunto de motorização e caixa, o que traz um excelente custo-benefício para poder fazer as suas viagens com alta economia e muito padrão de conforto. Música Você que é apaixonado por espaço e conforto, vem até a nossa loja e confira as diversas opções que temos na linha de SUV. Música 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 Música